Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba, mas hoje a gente vai falar sobre a concorrência, a 99 Pop! Então, vamos lá! Na quinta-feira, eu entrei no site da 99 Pop e fiz o meu cadastro, bem mais simples que o da Uber. Eles só pediram o número da minha carteira de motorista e a placa do meu carro. Pediram o ano e o modelo do meu carro também. Na sexta-feira, já no outro dia, meu cadastro estava aprovado. Não pediram foto dos meus documentos, nem nada. Bem mais simples. Então, fui fazer o teste no aplicativo, fiz o login e funcionou. A Pop tem vários incentivos se você faz corridas no voucher, eles dão valores de bônus. Mas o que acontece? Saí do meu trabalho, fiquei online na Pop e no Uber. Uber chamou, fiquei offline na Pop, fiz corrida no Uber, Uber deu uma parada, fiquei online de volta na Pop. Uber chamou de novo, fiquei offline na Pop. Fiz isso umas duas ou três vezes na sexta. No sábado, a mesma coisa, fiquei online no Uber na Pop. Uber chamou, fiquei offline na Pop e fui fazer Uber. Também duas ou três vezes e no domingo a mesma coisa. Cara, 99 Pop, esses três dias, não fiz nenhuma corrida. Coloquei só para aceitar voucher, mas não chamou ninguém. Voucher é cartão, né? E daí eu coloquei para aceitar dinheiro também, mesmo assim não chamou ninguém. Então, não sei se tem muito 99 Pop ou se tem pouco passageiro. Mas o Uber rendeu bem mais e chamou bem mais. Mas assim, vou continuar com ele instalado e vou ver aí durante a semana como ele se desenrola e dou o feedback para vocês. Se vocês quiserem se cadastrar tanto na Uber quanto na 99 Pop, eu vou deixar na descrição do meu vídeo aí. Você clica na setinha, vai ter o meu link de indicação. Você entra lá e faz o seu cadastro sem problemas. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, tem a minha página lá no Face. É só me chamar lá no chat que a gente conversa. Tá bom, pesada? Tudo de bom para vocês. Valeu!